Um estúdio muito famoso está de malas prontas para o ramo dos filmes e da música. Quem conta essa história pra gente é a Ravena do SBT Games. Conta, Ravena! Olá, pessoal! Tudo bem? Todo mundo já sabe que os videogames estão cada vez ficando mais populares. E dessa vez, uma produtora resolveu ousar mais uma vez. O estúdio de jogos japonês Kojima Productions anunciou que está abrindo uma divisão de cinema, TV e música. A empresa foi criada pelo designer, escritor, produtor e diretor de jogos Hideo Kojima. Kojima já foi vice-presidente da Konami, empresa onde construiu uma das maiores franquias de sucesso do videogame, o Metal Gear Solid. O jogo é no estilo tático de espionagem, onde conseguimos ver que Kojima já sonhava em ser cineasta. Um de seus projetos que mostrou seu amor pelo cinema foi o jogo de terror Silent Hills. O game teve a colaboração do diretor e roteirista de cinema, Guilhermo Del Toro, que dirigiu filmes famosos como O Labirinto do Fauno e A Forma d'Água. Del Toro também foi convidado para o mais recente jogo feito pelo estúdio, o Death Stranding. Lançado em 2019, o jogo também teve a participação dos atores Mads Mikkelsen, Lea Seydoux e como protagonista, Norman Reedus. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com o PicPlay. E até a próxima!